Essa aqui é a melhor pipoca que você respeita Feita pelo Luan Rich Que você respeita Esse aqui é o segredo Sazon Sal ajinomoto E uma talagada de manteiga Depois que ela estiver quase toda pronta Se liga só como é que ela vai ficar amarelinha Esperar estourar aqui Aí quando ela está quase toda estourada Assim gente, eu joguei um pouco de manteiga aqui dentro Eu dou mais uma gerada Já parou, você abaixa o fogo Parou de estourar Você continua girando o tempo Para a manteiga derreter que eu joguei ali dentro Vou botar mais um pouco Bastante amanteigadinha Joga lá E mexe para a gente derreter Eita Caiu fora Aí a manteiga vai derreter lá dentro Vai deixar só a pipoca cremosinha Entenderam? Aí você já joga o sal de um outro Sal a gosto Bem salgadinho Joga o sazon Sazon que deixa essa pipoca amarelinha Tá ligado? Tem pouco sazon aqui E outro segredo legal É isso daqui Isso daqui Grill Isso aqui também dentro da pipoca Vai bem Grill, sal E sazon E manteiga Fica top Olha como é que ela fica bonita Deixa eu ver Muito bom Tá ótimo Tchau Tem pouco saz Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 M 씨텐ADE NO BRASIL CRIã nossa ballon É por aí tudo na verdade AAAAvam bora, vai EEEEEEEEEEEEEEEE GOSTOSSO Batati, batati Ah, ligou a Guaravita, véi Êêê Sou pesadão, pesadão, não Que isso, hein? Quanto tempo, hein? Aí, quanto tempo você não faz uma dessas? Outra rodada agora Crianças, não façam isso em casa Não sei vocês, mas Alguém vai almoçar um peixinho Maravilhoso hoje, ó Olha que comida bonita Que comida fitness Que comida fitness Nossa, tá caindo tudo fora do prato, meu Deus Pega com a mão mesmo Minha mão tá limpa, tá, gente? É ou não é uma comida Bonita de se ver e fitness? Ontem, como vocês puderam ver, foi o Foi o mijo da Lavínia Que diz, né? Né, filhote? Ontem foi o mijo da Lavínia A comemoração do nascimento da Lavínia Que ela teve alta e correu tudo bem Não é não, moleque? Agora eu tô aqui, vamos almoçar Vamos ver Croácia Croácia E Dinamarca Já saiu dois gols em três minutos Quem tá de ressaca, levanta a mão Não, não tô de ressaca não Não tô não, tô de boa Ressaca quando acorda com dor de cabeça Tudo ferrado Tô de boa, tô sem dor De cabeça Que que tá doido pra comer ali o meu prato, ó lá Nem se atreva a subir aí, garoto Nem tenta Deixa eu almoçar, gente Antes que ele coma a minha comida No seu caminho Podem haver pedras Mas pense positivo Sempre vai estar um coração Nossa, que podre Quê? Que podre? Porra, podre? Eu fiz uma declaração de amor Uma declaração de amor nesse nível Que você não vê em qualquer casa por aí Então tá bom Eu só te digo uma coisa Tá botando aí pra ele? Não Vamos lá visitar a minha sobrinha Porque ontem eu estava sem condições Ontem eu estava De um jeito Esse cabelo é assim? O que? Um cabelo liso, gostoso, ceboso desse Agora tu não bota pelo bonezinho da Fatal, não? Caraca aí Quando na sua esposa te motiva Em vez de falar que você está um gato Fala Vai botar um boneco Esse cabelo está horrível Pronto Tá, agora guarda ele pra casa Vai filho, pra casa Não tá fazendo nada Nem uma coisa Vai filho, pra casa Vem, vem, vem Vai, não, leva ele Vai, vai, vai Entra Vai Arromou confusão com tudo, cara Vai, põe ele pra aqui Vem, 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 filho Vem Vai, tchau Tchau, menino Tchau, menino Vem, Kiko Pega ele aqui na marra Vai Aí Calma Vamos embora meus peixes Nossa, estou Dançado Tomou lenga Hoje Nossa, gente Tem uns dois ou três dias Que eu estou com uma falta de ar Que tá me irritando Tá me irritando, velho Ah, eu preciso Começar a fazer essas atividades físicas Eu tô sentindo falta disso Acho que eu vou voltar a dançar Sei lá Cuidar da saúde, velho A gente tá com 30 anos Não pode mais dar mole, não Ó Uma pancinha Quero dar uma emagrecida E fazer atividade física Mas é brabo É brabo Mas vamos ver se a gente consegue, né Pra casa agora O pessoal continua lá Já são quase sete horas Hoje é domingo É mais Tem jogo do Brasil Brasil e México Tomara que ganhe A gente pra casa agora Comer alguma coisa E É gooooool É goooooool Pega Que menino nem Pega o fogo, velho Matar o Vênus Isso Isso! Yes! Mais um gol! Firmino é o nome dele, amigo! Sabe de quem? Sabe de quem? A jogada de quem? Jogada de quem? Nem mais, irmão! Aê, Bruce! Aê, Bruce! Nossa senhora, que desespero, velho! 2 a 0, Brasil Mestre! Agora eu sou mais tranquilo! Uh! Uau! What? 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 What?